Mariana Se eu adivinho Mariana Nunca na vida que se casava comigo Eita mulher barbada Bem bem roubeu o dia, me tirou da cama Selou o meu tordilho e saiu canto afora E eu fiquei danado e saí dizendo Adeus Mariana que eu já vou me embora Mas eu sei que Mariana é assim Mas nunca que eu me casava com ela Agora aguenta, bobaião Ela não disse nada, mas ficou cismando Se era desta vez que eu daria o fora Segurou a soiteira e veio contra mim Eu disse larga Mariana que eu não vou me embora Eu não quero dizer que a Mariana me batesse Mas quase, quase Também se ela batesse ninguém tinha nada com isso Ele tava apoiando, era eu mesmo E ela de zangada foi quebrando tudo Pegou a minha roupa, jogou porta fora Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus Mariana que eu já vou me embora Tô de namoro com uma moça solteirona A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Menina nova é muito bom, mas mete medo Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente erra, ela perdoa Para um capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou alemoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos Dá-se os planos pro futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separado Porque a vida de casado às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o problema se amontoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa É como diz o meu compadre Moraizinho É, a lena nova também febre companheiro Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente diz a corsoa E um gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô resolvido, vou contrário a meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Eu sou um peão de estância Nascido lá no galpão E aprendi desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado enfim E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom, chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha acordeona A cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo O meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, bom, chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Saí da minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje eu tenho uma prenda Para me fazer afago E quando vier um piazito Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar Do que se deve gostar Como o meu pai vou dizer Churrasco, bom, chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Lá vai a Xalana, bem longe se vai Riscando o remanso do rio Paraguai Rocha lana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor Rocha lana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu A Xalana vai sumindo lá na curva do rio E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração E assim ela se foi, nem de mim se despediu A Xalana vai sumindo lá na curva do rio E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração A Xalana vai sumindo lá na curva do rio A Xalana vai sumindo lá na curva do rio A Xalana vai sumindo lá na curva do rio Uma gaita em sua mão Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho E quem sabe de onde vem A Xalana vai sumindo lá na curva do rio Pela rua sem ninguém Senti que uma lágrima vem O seu rosto molhar Como a chuva que cai Ouça na banheira toca Notas tristes no ar É assim que pede amor Toca, toca só pra mim Música Música Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça na banheira toca Notas tristes no ar É assim que pede amor Toca, toca só pra mim Música 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 Com sacrifício Eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante Fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de vez Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobres Muito pobres, mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo Foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol Mas eles tinham que estudar Meu sofrimento A meu Deus valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas Sendo seis muito importantes Que às custas de uma inchada Conseguiram ser doutor Hoje estou velho Meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado Minhas mãos nem mexem mais Uso bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais Passou o tempo E eu fiquei muito doente Hoje vivo num asilo E só um filho E só um filho vem me ver Esse meu filho Coitadinho Coitadinho muito honesto Coitadinho muito honesto Vive apenas do trabalho Que não precisam E não precisam mais do pai E um belo dia Me sentindo abandonar Me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai eu vim pra te buscar Arrume as marras Vem comigo Pois venci Comprei casa e tenho esposa E o seu neto vai chegar De alegria De alegria De alegria Eu chorei Olhei pro céu Obrigado Meu Senhor A recompensa já chegou Meu Deus proteja Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que a esse velho amparou O João de Bar Pra ser feliz como eu Certo dia resolveu Arranjava companheira No vai e vem Com o barro da biquinha Ele fez sua casinha Lá no galho da paineira Toda manhã O pedreiro da floresta Cantava fazendo festa Pra aquela Quem tanto amava Mas quando ele Ia buscar o raminho Para construir seu ninho Seu amor lhe enganava Mas neste mundo O mal feito é descoberto João de Barro viu de perto Sua esperança perdida Cego de dor Tranco a porta da morada Deixando na sua mesa Presa pro resto da vida E semelhança E semelhança Entre o nosso fadário Só que eu fiz o contrário Do que o João de Barro fez Nosso Senhor Me deu força nessa hora A ingrato eu pus pra fora Onde anda eu não sei E semelhança E semelhança Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que eu fazia, ele era meu companheiro, sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não mais hão de voltar, apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro, caboclo bom, decidido, na viola dolorido, e era peão dos boiadeiros, hoje porém com tristeza, recordando das fruezas das nossas viagens em motim, viajamos mais de dez anos, vendendo boiade e comprando por esse rincão sem fim, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás, fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz, viajamos muitos dias, pra chegar em ouro fino, aonde passamos a noite, numa festa do divino. A festa estava tão boa, Mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado, por um homem desconhecido, Larguei de comprar boiada, mataram meu companheiro, Acabou o som da viola, acabou seu Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido, Não sabia da nossa amizade, porque a gente era unido, Quando vi seu documento, me cortou o coração, Vim saber que o Chico Mineiro, era meu legítimo irmão. Eu não troco meu ranchinho, amarradinho de cipó, Numa casa na cidade, nem que seja bangaló, Eu moro lá no deserto, sem vizinho eu vivo só, Só me alegra quando pia lá pra quem escafundó, Quando rompe a madrugada, canta o galo carijó, E é triste a madrugada, canta o galo carijó, Quando chego em tardecer, dia triste o jaó, Só me alegra quando pia lá pra quem escafundó, É o mião buchitã e o chororó, é o mião buchitã e o chororó. Não me dão com a terra roxa, com a seca larga pó, Na baixada do areião eu sinto prazer maior, É o mião buchitã e o chororó, é o mião buchitã e o chororó. Eu faço minhas caçadas antes de sair o sol, Espingarda de cartucho padrona de tiracol, Tenho buzina e cachorro pra fazer porró bodó, Só me alegra quando pia lá pra quem escafundó, É o mião buchitã e o chororó. É o mião buchitã e o chororó. Quando eu sei de uma notícia que outro canta melhor, Meu coração dá um balanço, fica meio panzaró, Suspio sai do meu peito que nem bala geveló, Só me alegra quando pia lá pra quem escafundó, É o mião buchitã e o chororó. É o mião buchitã e o chororó. Oh, oh 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 oh. Caminheiro que lá vai indo No rumo da minha terra Por favor faça a parada Na casa branca da cena Ali moro uma velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva este recado meu Por favor diga pra mãe Selar bem do que amei Cuidar bem do meu cavalo Que o finado pai me deu Do meu cachorro campeio Meu galo índio brincador Minha velha espinganda E o violão chorador Oh, caminheiro Me faça este favor Caminheiro Caminheiro diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazê-la para cá Mas se eu for mal nos estudos Nos vou deixar tu De volta pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Leva este recado meu Leva este recado meu Tempo bom é de sorteio A gente vai pra qualquer lugar Hoje eu falo com a mulher A mulher fala não vá Tempo bom é de sorteio A gente vai pra qualquer lugar Hoje eu falo com a mulher A mulher fala não vá O rapaz quando é sorteiro Anda limpo que nem santo Só fala coisa bonita E tem medo de quebranto Mas depois que ele casa Fica mudo, perde encanto Quando vem o primeiro fio Não veste mais terno branco Faça arrependimento matar Tempo bom é de sorteio Tempo bom é de sorteio A gente vai pra qualquer lugar Hoje eu falo com a mulher A mulher fala não vá Tempo bom é de sorteio A gente vai pra qualquer lugar Hoje eu falo com a mulher A mulher fala não vá A moça quando é sorteira Se lambuza de pintura Sapato de santo arco Balançada em a cintura Mas depois que ela casa Reclama da vida dura Fica com corpo redondo E guarda olhinho na gordura Vamos pensar bem antes de casar Vamos pensar bem antes de casar, hein moçada Depois não tem jeito pra voltar pra trás Tempo bom é de sorteio A gente vai pra qualquer lugar Hoje eu falo com a mulher A mulher fala não vá Tempo bom é de sorteio A gente vai pra qualquer lugar Hoje eu falo com a mulher A mulher fala não vá Casamento é uma gaiola Coisa ruim de simbolir Quem tá fora quer entrar Quem tá dentro quer sair Quando arrepender é tarde Não tem por onde fugir A lei de Deus é sagrada E a gente tem que cumprir Oi, compadre Vai ouvindo só que situação Que eu tô aqui em casa Hoje a minha cunhada se levantou pra fazer o café Vestida de camisola, me dando bola, pisou no pé Levei um susto danado, fiquei parado, que tentação Em casa tanta fartura, eu comendo puro arroz e feijão Cunhada, cunhada boa, mas se não fosse irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa, mas se não fosse estaria numa boa Oh, situação difícil, hein, compadre? E você? É uma cunhada boa como a minha? Usa vestido curto, não por insulto, nem por maldade Faz levantar defunto, mostrando tudo a gente que sabe O que é segurar a barba e ter que levar sanduíche em festa Sentir o cheiro da comida, olhar com os olhos e lamber com a testa Cunhada, cunhada boa, mas se não fosse irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa, mas se não fosse estaria numa boa Eu não sei até quando vou aguentar esse tererê A patroa tá de greve, só cede se eu parar de beber O que a cunhada faz não desejo nem pro meu inimigo Há tempo estou em jejum e ela ainda vai acabar comigo Cunhada, cunhada boa, mas se não fosse irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa, mas se não fosse irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa, mas se não fosse estaria numa boa Lá vem a cunhada de novo, vou até tapar os olhos, compadre Isso, mano Tomei uma cervejada, no bar da dona de zero Cheguei em casa de fogo, quebrei o pão com a mulher Ela me trancou de fora, pela porta da cozinha Mandou eu dormir na rua, eu fui pra casa da vizinha A vizinha é sozinha, separada do marido É bonita e caridosa e se dá tão bem comigo Me deu chazinho de bolso, curou a minha fogueira Me levou pra casa dela, eu fiquei lá a noite inteira Posso beber à vontade, que não fico sem mulher Na rua também não durmo, de fogo tem quem me quer Vou continuar comando, minha loira geladinha Se a mulher brigar comigo, eu vou pra casa da vizinha A vizinha é sozinha, separada do marido É bonita e caridosa e se dá tão bem comigo Me deu chazinho de bolso, curou a minha fogueira Me levou pra casa dela, eu fiquei lá a noite inteira Posso beber à vontade, que não fico sem mulher Na rua também não durmo, de fogo tem quem me quer Vou continuar tomando, minha loira geladinha Se a mulher brigar comigo, eu vou pra casa da vizinha Ei, compadre, quem é que aguenta ficar sem uma cervejinha Tendo uma vizinha nessa, hein? De que vale a vida sem amor? O problema existe e não tem solução Quem disser que vive sem amor Condenado está na solidão Tudo isso eu posso afirmar Eu tentei sozinho, mas não deu Mas agora vou recomeçar Vou buscar o que me pertenceu E por isso vou agora Te procurar Parto hoje sem demora Pra te buscar Vou seguindo os seus passos Vou em busca dos seus braços Pra sair da solidão De que vale a vida sem amor? 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 E por isso vou agora, te procurar Parto hoje sem demora, pra te buscar Vou seguindo os seus passos, vou em busca dos seus braços Pra sair da solidão De que vale a vida sem amor? 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 Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar assim a quem me ama? Se você pensa em fazer chorar A quem só pensa em você Um dia sentirá Um dia sentirá Que amar é bom demais Não joga o amor ao léu Teu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer chorar? Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Você não que jogou ao léu Meu coração que não é de papel O que fazer chorar? Por 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 que fazer chorar? Gente, Mesmo Narcos Algumança O que fazer chorar? One day De cada man grey Of course Four Friends Depois da ultrapassada Desejam boa sorte Ao lobo da estrada Lobo da estrada E o vento frio do cerrado Ensinou-lhe uma canção Que vai de encontro ao coração De tudo que é menina De Goiânia, Ribeirão De Campo Grande até Londrina Elas querem a garupa Como o rei da morenada Lá vai o lobo da estrada Lobo da estrada Quando ele passa em frente As casas de família O pai obriga a filha A dormir antes do horário E a mãe aflita Aperta logo o seu rosário Reza até sumir ao longe Acenando no horizonte Lobo da estrada Lobo da estrada Lobo da estrada Desejam boa sorte Lobo da estrada Lobo da estrada Lobo da estrada E o vento frio do cerrado Ensinou-lhe uma canção Que vai de encontro ao coração Que vai de encontro ao coração De tudo que é menina De Goiânia, Ribeirão De Campo Grande até Londrina Que vai de encontro ao coração E o vento frio do cerrado E o vento frio do cerrado Lá vai o lobo da estrada 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 Antigamente nem em sonho existia Tantas pontes sobre os rios Nem asfalto nas estradas A gente usava quatro ou cinco sinueiros Pra trazer os pantaneiros No rodeio da boiada Mas hoje em dia Tudo é muito diferente O progresso, nossa gente Nem sequer faz uma ideia Que entre outros Fui peão de boiadeiro Por esse chão brasileiro Os heróis da epopeia Tenho saudade De rever nas furtelas As mocinhas nas janelas Acenando uma flor Por tudo isso Eu lamento e confesso Que a marcha do progresso É a minha grande dor Cada diamanta Que eu vejo carregada Transportando uma boiada Já me aperta o coração E quando olho Minha traia pendurada De tristeza dou risada Pra não chorar de paixão O meu cavalo Relixendo o campo afora Certamente também chora Na mais triste solidão Meu par de esporas Meu chapéu de aba larga Uma bruaca de carga O berrante e o facão O velho basto O meu laço de mateiro O polaco e o cargueiro O meu lenço e o gibão Ainda resta A guaiaca sem dinheiro Deste pobre boiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta Sou apenas um caipira E o tema que me inspira É a fibra de peão Quase chorando Meditando nesta mágoa Rabisquei estas palavras E saiu esta canção Canção que fala Da saudade das pousadas Que já fiz com a peonada Junto ao fogo de um galpão Saudade louca De ouvir um som banhoso De um berrante preguiçoso Nos confins do meu sertão É de sonho e de bom O destino de um só Feito eu perdido Em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de bom De gibena ou gibó Dessa vida Com brinda A sol Sou caipira Vira fora nossa Senhora de aparecidas Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sobre a ipira Vira fora nossa Senhora de aparecidas Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi o peão Minha mão em solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventuras Escazei e joguei Investi Desisti Desisti Se a sol Eu não sei Nunca vi Sou caipira Sou caipira Vira fora nossa Senhora de aparecidas Ilumina a mina escura e funda Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Me disseram Me disseram Que eu viesse Que eu viesse aqui Pra pedir-te romar Que eu viesse E prece Faz nos desaventos Como eu viesse Como eu não sei Pensar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Vira fora nossa Senhora de aparecidas Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira Vira fora nossa Senhora de aparecidas Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira Vira fora nossa Senhora de aparecidas Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero contar O meu sofrer E a minha dor Eu sou como um sabiá Quando canto é só tristeza Desde o galho onde ele está Nesta viola canto e gemo de verdade Eu nasci naquela serra Num ranchinho à beira-chã Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Principia um barulhão Nesta viola canto e gemo de verdade Nesta viola canto e gemo de verdade Cada voada representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de contar Ser canejo quando canta Tem vontade de chorar E o choro que vai cair Devagar vai se sumir Como as águas vão pro mar Nesta viola canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Nesta viola canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Nesta viola canto e gemo de verdade Para a bandeira do menino Ser bem-vinda, ser louvada Os devotos do divino Vão abrir sua morada Para a bandeira do menino Ser bem-vinda, ser louvada Deus vos salve esse devoto Que lhes mole em vosso nome Dando água a quem tem sede Dando pão a quem tem fome A bandeira acredita Que a semente seja tanta Que essa mesa seja farta Que essa casa seja santa A bandeira acredita Que a semente seja tanta Que essa mesa seja farta Que essa casa seja santa Que o perdão seja sagrado Que a fé seja infinita Que o homem seja livre Que a justiça sobreviva Assim como os três reis vagos Que seguiram a bandeira Que seguiram a estrela A bandeira A bandeira cede em frente E vai escrito Que ele voltará Que ele voltará de novo Que o rei será bendito Ele nascerá do povo Ai, 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 ai Messa casa tem boteiras Filha de mim Filha de mim Filha de mim Filha de mim Mas nessa casa tem boteiras Filha de mim Filha de mim Filha de mim Lá no bairro aonde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é a minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito Vou meter pinga nos peitos Sufocar meu coração E nessa casa tem boteiras Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Mas nessa casa tem boteiras Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Chegou a vez do gaiteiro Aitonhão Moçubão na sanfona É um gaiteiro de primeiro E o fandango cega de mar Vamos dançar Eu estou apaixonado Muito doido Enciumado Daquela linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nadar no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Esquecê-la Esquecê-la Não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu a verde em outros braços Vou fazer o tal regaço E meter pinga no peito E nessa casa tem boteiras Pinga de mim 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 Vamos seguindo pro baile, moçada Mas não podemos deixar de dançar Que essa é muito boa Pinga lá fora, vou melhor Chuva lá fora e pinga que deu Pinga de mim Eu estou apaixonado Muito doido Enciumado Daquela linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nadar no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Esquecê-la Não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu a verde em outros braços Vou fazer o tal regaço E meter pinga no peito E nessa casa tem boteiras Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim E nessa casa tem boteiras Pinga de mim 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 Cê também tá gostando, né, compadre? Tá vendo se não gostar dessa, vai gostar do quê? Vinga de mim Vinga de mim Vinga de mim Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar Fica perto da barranca no rio Paraná O lugar é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar Quando for dia de festa você veste o seu vestido de algodão Quebro meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão Satisfeito, vou levar você de braço dado atrás da procissão Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão Satisfeito, vou levar você de braço dado atrás da procissão Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar Fica perto da barranca do rio Paraná O lugar é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar Quando for dia de festa você veste o seu vestido de algodão Quebro meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão Satisfeito, vou levar você de braço dado atrás da procissão Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão Satisfeito, vou levar você de braço dado atrás da procissão Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão Tanto devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe E só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para flore Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha e ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a manhas e eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e o amor Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva pra poder sorrir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós compor A sua história Cada ser que se carrega O dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e o amor Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para flore Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiadeiro Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino Que corria, abria a porteira Depois via me pedindo Toque o beijão de seu ouço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moneda E ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vai me acompanhando Pra aquele sertão afora Meu berrante a tocando No caminho dessa vida Muito espinho eu encontrei Mas tem um calor mais fundo Tudo que é isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu fiz bem Vendo a porteira Vendo a porteira fechada O menino no abisteu Apiei do meu cavalo No branchinho Beira-chão E uma mulher chorando Quis saber qual a razão Boiadeiro Boiadeiro vem lutar E veja a cruz do estradão Quem matou o meu filhinho Foi um boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino Levando o gado selvagem Quando passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando-me boa viagem A cruzinha do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Nem que o meu grave estore Que eu precise ir atrás Neste pedaço de chão Derrante eu não toco mais Eu venho vindo de uma querem A consciência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Tocando a boiada 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 Eu eu viver nas estradas Tocando a boiada Calmo e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Bento corre lá Lace o mesquiço, salve ele das piranhas Tire o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás, ô uê 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 boi Deixei Minas Gerais, uê 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 Com destino a Goiás, ô uê 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 boi Deixei Minas Gerais, uê 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 Tchau, tchau, tchau amor Vou-me embora, mas te levo no pensamento Por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou-me embora, mas te levo no pensamento Por onde for Este é o nosso último encontro, amanhã eu vou embora E vou sair da tua vida Este é o nosso último encontro, não fique atorrecida Amanhã eu vou embora E vou sair da tua vida Tchau, 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 tchau amor Vou-me embora, mas te levo no pensamento Por onde for Tchau, tchau, tchau amor Tchau, tchau, tchau amor Teus carinhos não são meus Teus carinhos não são meus Teu amor tem outro dor Pra te ver em outros braços Eu prefiro a mãe todo Teus carinhos não são meus Teu amor tem outro dor Tchau, tchau, tchau amor Vou-me embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou-me embora mas te levo no pensamento por onde for De mim não guarde rancor Nem pense que sou ruim Pra tua felicidade é que estou agindo assim De mim não guarde rancor Nem pense que sou ruim Pra tua felicidade é que estou agindo assim Tchau, tchau, tchau amor Vou-me embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou-me embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou-me embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou-me embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Quando olho na parede e vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto num branco sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita se aposta de mim Levanto, vou ao guarda-roupa e abro suas portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se é um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Levanto, vou ao guarda-roupa e abro suas portas Vejo a luz Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se é um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Prefiro mil vezes que me mande a morte Prefiro mil vezes que me mande a morte A gente ama qualquer coisa serve para ver Lembrar O pés que do velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que ficou fraco Sobre a penteada Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Eu entrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor A gente ama e não vive Junto da mulher amada A coisa à toa é um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Leio eu e tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Prepare o seu coração As coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão 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 E posso não me agradar Aprendi a dizer não Pela morte sem chorar A morte e o destino tudo A morte e o destino tudo Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui bom Mas um dia me montei Não por um motivo não Ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade Do dor de uma boiada Do dor de uma boiada Cujo um zagueiro morreu Boiadeiro Boiadeiro muito tempo Laço firme e braço forte Muito gado e muita gente Pela vida segurei Seguia como num sonho E boiadeiro era o rei Mas o mundo foi mudando Nas patas do meu cavalo E nos sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então eu pude seguir Valente lugar tenente E dono de gado e gente Porque cada gente marca Tão de ferro engordo e mata Mas com jeito diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar no outro lugar Na boiada já fui bom Boiadeiro já fui ver Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Quem quisesse eu que pudesse Por qualquer coisa de ser Querer mais longe que eu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi mudando Nas patas do meu cavalo E já que um dia voltei Agora sou cabaleiro Laço firme e braço forte No reino que não tem rei Lalaiá laiá laiá , laiá 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 La laiá 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 Amém Meu coração pantaneiro, onde pulsa a natureza Sol nascente do deserto, da paixão em correnteza Comandante em meu cavalo, nos caminhos boiadeiros Navegante pelas águas desses rios canoeiros Meu coração pantaneiro, que o amor já fez morada Donde pia um boiadeiro, que procura a sua amada Uma garça majestosa, sorcampeira de mulher Bate asas tão distante, ainda não sabe o que quer Tuiuiuiu, ai Tuiuiuiu Boa vai dizer a ela, que a paixão é verdadeira Diz que sou o pilhão escravo dessa garça pantaneira Tuiuiuiu, ai Tuiuiuiu Boa vai dizer a ela, que a paixão é verdadeira Diz que sou o pilhão escravo dessa garça pantaneira E assim eu vou levando essa dor apaixonada Em cada ponto de estrela, vejo o rosto dessa amada Onde ando na viola, a esperança de um sinal Tuiuiuiu, ai Tuiuiuiu, ai Tuiuiuiu Boa vai dizer a ela, que a paixão é verdadeira Diz que sou o pilhão escravo dessa garça pantaneira Onde ando na viola, que a paixão é verdadeira Onde ando na viola, que a paixão é verdadeira Eu tenho um cavalo zanho, que na raia é corredor Já correu quinze carreiras, todas quinze ele ganhou Eu solto na quadrimeira, meu zanho vem no galope Chega três corpos na frente, nunca precisa chicote Eu tenho um cavalo zanho, que na raia é corredor Já correu quinze carreiras, todas quinze ele ganhou Quiseram comprar meus zanhos, por trinta notas de cem Não há dinheiro que pague o macho que eu quero bem Oi, que cavalo bom Oi, que cavalo bom Eu tenho um cavalo zanho, que na raia é corredor Já correu quinze carreiras, todas quinze ele ganhou Um dia roubaram meus zanhos, fiquei sem meu paranheiro Meu zanho na mão de outro, nunca mais chega primeiro Oi, que cavalo bom Oi, que cavalo bom O pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Arrasta pedra em minas, em minas da mineira O meu baila em minas da mineira E o pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Sou violeiro, cadeireiro e folgazão Cantador de profissão, viajado como quem Vou em fandango, danço tango e se tiver Um gostoso arrasta pé, eu danço até o amanhecer O pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Arrasta pedra em minas, em minas da mineira O meu baila em minas da mineira E o pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Estou pensando em matutando sobre a rosa Uma cabocla formosa natural de guachupé Já fiz meus planos e até o fim do ano Com o arrasta pedra em minas, em minas da mineira O pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Estou pensando em matutando sobre a rosa Uma cabocla formosa natural de guachupé Já fiz meus planos e até o fim do ano Com o arrasta pedra em minas, em minas da mineira O meu baila em minas da mineira E o pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro O meu baila em minas da mineira O meu baila em minas da mineira E o pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro O meu baila em minas da mineira O meu baila em minas da mineira O rio de Piracicaba O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Lá na rua onde eu moro Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já formou água corrente Pertinho da minha casa Já formou uma lagoa Com a lágrima dos meus olhos Por causa de uma pessoa O rio de Piracicaba Vai jogar a água Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Quando chegar a água Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Duvido alguém que chora Duvido alguém que não chore Pela dor de uma saudade Quero ver quem que não chora Quando chegar a água Quando chegar a água O rio de Piracicaba Vai jogar a água pra fora Quando chegar a água Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a mim Quando uma estrela cai No escurão da noite E um violeiro toca suas mágoas Então os olhos dos bichos Vão ficando iluminados Rebrilham neles estrelas De um sertão enluarando Quando o amor termina Perdido numa esquina E um violeiro toca sua sina Então os olhos dos bichos Vão ficando entristecidos É paixão se o violeiro toca A viol e o violeiro E o amor se toca Quando o amor começa Nossa alegria chama E um violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos São os olhos de quem ama Pois a natureza é isso Sem medo nem dor Nem dor nem drama Tu de sertão Tudo de sertão Tudo de sertão Se o violeiro toca Se o violeiro toca A viol e o violeiro E o amor se toca Que é o violeiro toca Que é o violeiro toca A viol e o violeiro toca Que é o violeiro toca Foi num baile em Assunciono, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopera, galopera, também entrei a dançar Foi num baile em Assunciono, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopera, galopera, também entrei a dançar Galopera, galopera, nunca mais te esquecerei Galopera, galopera Pra matar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Foi num baile em Assunciono, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar Foi num baile em Assunciono, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopera, galopera, também entrei a dançar Galopera, galopera, nunca mais te esquecerei Galopera, 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 galopera Pra matar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Foi num belo mato grosso Há vinte anos atrás Naquele tempo querido Naquele tempo querido Que não volta nunca mais Nas matas onde eu caçava Um pequeno arbusto achei Levando pra minha casa No meu quintal o plantei Era um belo pé de cedro Pequenino em formação E plantei suas raízes Na terra fofa do chão Um dia parti pra longe Amei e também sofri Vinte anos se passaram Em que distante vivi Hoje volto arrependido Para o meu antigo lar Abatido Abatido e como ouvido Com vontade de chorar E rever E rever meu pé de cedro Que está grande como quem Mas é menor que a saudade Mas é menor que a saudade Que hoje sinto de você Do pranto que derramei Do pranto que derramei Que saudade Pede cedro Do tempo em que te plantei Gente, que saudade Que saudade Pede cedro Do tempo em que te plantei Que saudade de pé de cedro Do tempo em que te plantei De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação arrei o burrão Cortando estradão saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabiá cantando no Jequitibá Por Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui da cidade E tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu fico com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas Aos domingos ia passear de canoa Nas lindas lagoas de águas cristalinas Que doce lembrança daquela festança Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando o galo cantando O iambu piando no escurecer A lua prateada clareando a estrada A relva molhada desde o anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer Ó Deus, salve o oratório Ó Deus, salve o oratório Onde Deus fez amorado Ó Deus, salve o oratório Onde Deus fez amorado Ó Deus, salve o oratório Onde mora o calixpento Onde mora o calixpento E a hóstia consagrada Ó Deus, salve o oratório E a hóstia consagrada Ó Deus, salve o oratório De gessé nasceu a vara De gessé nasceu a vara De gessé nasceu a vara Da vara nasceu a flor Ó Deus, salve o oratório Da vara nasceu a flor Ó Deus, salve o oratório E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador, oh yeah, meu Deus, de Maria o Salvador, oh yeah. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, oh yeah, meu Deus, onde Deus fez a morada, oh yeah. Onde mora o Cálix Bento, onde mora o Cálix Bento, e a Áustria consagra Goiás, meu Deus, e a Áustria consagra Goiás. E de Gessé nasceu a vara, e Gessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor, oh yeah, meu Deus, da vara nasceu a flor, oh yeah. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador, oh yeah, meu Deus, de Maria o Salvador, oh yeah. Lembrança porque não foge de mim Ajude arrancar do peito essa dor, afaste meu pensamento e o seu, porque vamos reviver esse amor, amando nós parecemos iguais, eu tenho meu lar e ela também. É triste ser prisioneiro e sofrer, sabendo que a liberdade não vem, vai. Lembrança não volte mais, para acalmar os meus ars, deste dilema de dor, vai. Para bem longe de mim, não posso viver assim, devo esquecer esse amor. Lembrança já imaginaste o que é, distante dois corações palpitar. Querendo juntos viver sem poder, com outra ter que viver sem amar, enquanto você lembrança não for. É esse o nosso dilema sem fim, pensando nela eu fico a sofrer, e ela também sofrendo por mim. Vá, lembrança não volte mais, para acalmar os meus ars, deste dilema de dor. Vá, para bem longe de mim, não posso viver assim, devo esquecer esse amor. Vá, lembrança não volte mais, para acalmar os meus ars, deste dilema de dor. Vá, lembrança não volte mais, para acalmar os meus ars, deste dilema de dor. Vá, lembrança não volte mais, para acalmar os meus ars, deste dilema de dor. Vá, lembrança não volte mais, para acalmar os meus ars, deste dilema de dor. Vá, lembrança não volte mais, para acalmar os meus ars, deste dilema de dor. Vá, lembrança não volte mais, para acalmar os meus ars, deste dilema de dor. Vá, lembrança não volte mais, para acalmar os meus ars, deste dilema de dor. Vá, lembrança não volte mais, para acalmar os meus ars, deste dilema de dor. Vá, lembrança não volte mais, para acalmar os meus ars, deste dilema de dor. Vá, lembrança não volte mais, para acalmar os meus ars, deste dilema de dor. Vá, lembrança não volte mais, para acalmar os meus ars, deste dilema de dor. Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, Goiânia, vou contar a minha história e não vou te esconder nada. Tem passagem muito triste, tem hora que é engraçada. O homem seja do campo ou de outra sociedade, quando ele se apaixona perde a sua autoridade. Veja só a minha história e preste bem atenção. Eu marquei uma bobeira e ela como besteira perdoou meu coração. Eu marquei uma bobeira e ela como besteira perdoou meu coração. Sempre fui metido à besta, orgulhoso e machão. Mulher só pra passar tempo, eu sempre dizia não. Na torada já fui rei, no rodeio campeão. Já fui grileiro de terra e famoso valentão. Já provoquei muitas brigas, já fechei até bailão. Eu marquei uma bobeira e ela como besteira perdoou meu coração. Eu marquei uma bobeira e ela como besteira perdoou meu coração. Sempre fui metido à besta, orgulhoso e machão. Mulher só pra passar tempo, eu sempre dizia não. Na torada já fui rei, no rodeio campeão. Já fui grileiro de terra e famoso valentão. Já provoquei muitas brigas, já fechei até bailão. Eu marquei uma bobeira e ela como besteira perdoou meu coração. Eu marquei uma bobeira e ela como besteira perdoou meu coração. Eu marquei uma bobeira e ela como besteira perdoou meu coração. Deixei a minha mulher e fui com outra morar. Botei a roupa na mala e abandonei o meu lar. Palavras de amor eu ouvi, jurando uma grande paixão. De quem prometeu ficar, pra sempre no meu coração. Aquela com quem fui morar, por outro me abandonou. E hoje eu vivo sozinho, recordando palavras de amor. Pai, são palavras de amor. Pai, são palavras de amor. Pai, são palavras de amor. Eu errei de verdade, só encontrei falsidade. Nas palavras de amor. Nas palavras de amor. E hoje eu sigo sozinho, sem família e sem um lar. Meu filho já não me conhece, não tenho pra onde voltar. Pra você que está me ouvindo, não sentir a mesma dor. Não troque sua família. Não troque sua família, por algumas palavras de amor. Pai, são palavras de amor. Pai, são palavras de amor. Pai, são palavras de amor. Eu errei de verdade. Só encontrei falsidade. Pai, são palavras de amor. 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 Eu errei de verdade. Só encontrei falsidade. Nas palavras de amor. Nas palavras de amor. Nas palavras de amor. Nas palavras de amor. Por favor, não venha com mentiras pelo amor de Deus. As mentiras e falsas promessas me fazem chorar. Se você não me quer, eu aceito a realidade. Prefiro ouvir uma triste verdade do que mil mentiras para me agradar. Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor. Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir. Só espero que os seus carinhos não sejam forçados. Se for necessário, eu morro apaixonado. Mas o nosso caso para por aqui. Não, não quero piedade. Amor pela metade. É pouco pra nós dois. Amor, não repare meu jeito. Desculpe, querida, mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois. Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor. Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir. Só espero que os seus carinhos não sejam forçados. Se for necessário, eu morro apaixonado. Mas o nosso caso para por aqui. Não, não quero piedade. Não, não quero piedade. Amor pela metade. É pouco pra nós dois. Não, não repare meu jeito. Desculpe, querida, mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois. Amém. Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços, o que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado e o mais simples pra mim Você foi o melhor dos meus erros A mais estranha história que alguém já escreveu E é por essas e outras que a minha saudade Faz lembrar de tudo outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria que me aconteceu Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me apareceu Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci de tentar te esquecer Resolvi te querer por querer Decidi te lembrar quantas vezes Eu tenha vontade sem nada perder Você foi toda felicidade Você foi a maldade que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos E o maior dos meus planos E o maior dos meus planos Que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim sinto você bem perto de mim Outra vez Outra vez E o maior dos meus planos Nas altas rodas da granfinave Nisto chegou um peão Trazendo na testa o pó da viagem Pediu uma pinga para o garçom Que era pra rebater a friagem Levantou uma almofadinha Falou pro dono Não tenho fé Quando um caboclo que não se enxerga Num lugar desses vem por os pés Senhor que é o dono da casa Não deixe entrar um homem qualquer Principalmente nesta ocasião Que está presente o rei do café Foi uma salva de palmas Gritaram vivas pro fazendeiro Quem tem milhão lhe pede café Por esse rico chão brasileiro O seu nome é conhecido Lá no mercado do estrangeiro Portanto veja que este ambiente Não é pra qualquer tipo rampeiro Num modo muito cortês Respondeu peão pra rapaziada Essa riqueza não me assusta Topo em aposta qualquer parada Cada pé do seu café Eu amarro um boi da minha boiada Pra vocês todos Isso eu garanto Que ainda sobra boi na invernada Foi um silêncio profundo O peão deixou o povo mais pasmado Pagando a pinga com mil cruzeiros Disse ao garçom pra guardar o trocado Quem quiser saber meu nome Que não se faça de arrogado É só chegar lá em Andradina E perguntar pelo rei do gado São três machos e uma fêmea Por sinal Maria Que com todos se parecia Todos de olhares perto Pra ver bem de perto Quem de muito longe é que vinha Filhos de dois juramentos Todos dois sangrentos Em noite clarinha O João quebra pouco Mané, Quindim, Lourenço e Maria Noite alta de silêncio E lua serafim O bom pastor de casa saía Dos quatro meninos Mané, João, Lourenço e Maria Mas o tal Lourenço dos quatro mais novo Era quem dos quatro tudo sabia Resolveu deixar o bando Em noite alta de lua mansa Todo mundo dessas redondezas Conta que o tal Lourenço Não deu sossego Fez cair na vida Sua irmã Maria E os outros dois Batou só de medo Serafim depois que viu O filho lobisomem Perdeu o juízo E morreu sete vezes Até abrir caminho pro paraíso Um Deus poder, um Deus poder, um Deus poder, um Deus poder. Um Deus poder, um Deus poder. Um Deus poder, um Deus poder, um Deus poder. 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 Vende os bons. 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 Vem os bons. Vende os bons. Vende os bons. Vem os bons. Vem os bons. A saudade lembra De lembranças tantas Que por si navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças tantas Que por si navegam Nessas águas Mansas Vem, vem, vem Vem, vem O ira por um O ira por um Seresteiro, cantador do meu sertão O Irapuru, o Irapuru Tens no canto as mágoas do meu coração A mata inteira fica muda ao teu cantar Tudo se cala para ouvir sua canção Que vai ao céu numa sentida melodia Vai a Deus em forma triste de oração O Irapuru, o Irapuru Seresteiro, cantador do meu sertão O Irapuru, o Irapuru Tens no canto as mágoas do meu coração Se Deus ouvisse o que te sai do coração Entenderia que é de dor tua canção E dos seus olhos tanto branco rolaria Que daria pra salvar o meu sertão O Irapuru, o Irapuru Seresteiro, cantador do meu sertão O Irapuru, o Irapuru Seresteiro, cantador do meu coração O Irapuru, o Irapuru Teresiro, cantador do meu coração Tomara que seja a verdade Que exista mesmo o disco voador Que seja um povo inteligente Pra trazer pra gente a paz e o amor Se for pra bem da humanidade Que felicidade essa intervenção Aqui na terra só se pensa em guerra Matar o vizinho é nossa intenção Se Deus que é todo poderoso Fez esse colosso suspenso no ar Por que não pode ter criado O mundo apartado da terra e do mar Tem gente que não acredita Acha que é filho dos mistérios profundos Quem tem um filho pode ter mais filhos O senhor também pode ter outros mundos Os homens do nosso planeta Dão a impressão que já não tem mais crença Em vez de fabricar remédio Pra curar o tédio e outras doenças Inventam armas de hidrogênio Usamos seu gênio fabricando bomba Mas não se esqueçam que por mais que cresçam Que perante Deus qualquer gigante toma O nosso mundo é o espelho O que reflete sempre a realidade Quem forma via colhe uva E quem planta chuva colhe tempestade No tempo que Jesus vivia Ele disse um dia e não foi da esbo E neste mundo em que a maldade infesta Tudo que não presta morre por si mesmo O nosso mundo é o espelho 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 Obrigado.